Programa Sinap no ar, o programa especial durante esse período de recesso do Sinap, também da gente na CWB TV, Canal 5 da NET e na Rádio Blitz, né doutor Vitor? É, nós estamos passando, vamos passar nesse recesso, os melhores momentos do ano 2020, né? A produção destacou aquilo que mais deu repercussão, mas estamos fazendo esse programa especial aí, nesse momento de recesso, logo em janeiro de 2021 estaremos de volta aí. E fique à vontade, você gosta desse nosso programa, então estão aí os melhores momentos de 2020. Por favor.